Oi, oi! Muito boa noite! Vamos entrando, vamos entrando. Sejam muito bem-vindas. Eu vou tirar os comentários aqui pra gente já ter o nosso bate-papo de hoje, nossa aula, começar o nosso evento maravilhoso, Jornada Superando Seu Ex. Vou esperar o pessoal ir entrando. Muito boa noite, muito boa noite. Estou muito empolgada, estava super ansiosa por esse dia. Eu queria dar as boas-vindas pra todo mundo aí que está presente na nossa primeira aula da Jornada Como Superar Seu Ways. E hoje a nossa aula vai ser sobre como superar a falta que ele faz, né? Então já pega a sua água, pega a caneta, papel, tudo, que eu vou dar vários insights legais. A gente vai ter um top 5 aqui e vai ser muito bacana. Então é importante que você faça as suas anotações pra você pegar todos os insights, tá? Porque vai ser muito útil pra você aplicar aí desde já. A partir de amanhã você já vai colocar em prática tudo que eu vou ensinar pra vocês na aula de hoje. Queria agradecer a presença de vocês. Vou deixar os comentários trancados pra gente conseguir absorver ao máximo. Aproveita pra ir pra um lugar reservado, né? De preferência ficar focada aqui na nossa aula de hoje. Um lugar mais silencioso pra gente conseguir absorver ao máximo do aprendizado. Então, gente, antes de começar, eu quero me apresentar porque eu sei que tem muita gente nova chegando aqui no perfil todos os dias. Eu sei que tem muita gente que chegou por indicação da amiga. A amiga chamou e tudo e tal. Mas eu sou a Mila Murta, né? Eu sou natural de Teflotone, interior de Minas Gerais. Atualmente eu moro em Curitiba. Inclusive, se alguém tiver aí de Teflotone, um beijo aí pra minha cidade do coração. Eu sou escritora de dois livros, O Melhor de Mim e O Amor Oscilada. E eu sou fundadora também da Comunidade Feita Pra Mais, que é uma comunidade de mulheres que buscam se desenvolver, né? Que buscam cada dia mais crescer e focar no autoconhecimento, melhorar a autoestima, enfim. Evoluírem de modo geral e conhecerem outras mulheres que buscam esse mesmo objetivo. Mas vamos chamar o Dario aqui pra dar um oizinho pra vocês, pra dar um boa noite, né amor? Vem cá. Fala galera, boa noite, beleza? Boa noite, manda um beijo aí, é só pra você dar o ar da graça, porque o pessoal... Beijo aí pra caravana do Instagram e vamos com tudo, galera. Vai ser surro de conteúdo, acompanha um pouquinho dos bastidores aqui, então fica ligado porque vai ser muito top. Pois é, isso aí. Beleza, tchau. Então, já espero que tenha dado tempo de vocês aí de pegar água, pegar o caderno, fazer essas anotações, porque vai ser babadeiro hoje. Deixa eu colocar a minha água aqui também, porque eu converso muito, né? Aí a garganta seca, vocês sabem como é que é o esquema. Recado importante também que eu tenho pra passar pra vocês. Aproveita que a gente tá no início da nossa aula e já compartilha com duas amigas, que eu tenho certeza que você tem aquela amiga que tá precisando, né, de um empurrãozinho pra seguir em frente, pra parar de ficar insistindo naquele cara que já foi embora e ela fica querendo resgatar o embuste. Então, aproveita e já manda aqui o aviãozinho, já compartilha a live com essa amiga e fala com ela, amiga, vem cá, vem cá que esse recado é pra você. Essa aula é especialmente pras mulheres que buscam, né? Teve muita gente me perguntando, Mila, esse aulão é só pra quem quer superar um término de relacionamento do tipo namorado ou pra quem quer superar um casamento? Não, é pra quem quer superar um amor não correspondido, né? Então, tanto faz se você namorou com a pessoa. Às vezes você tá tentando superar uma pessoa que você nem beijou, que você nem ficou. Inclusive, a gente vai discutir sobre esse fato de é muito mais difícil a gente superar um ficante do que superar um relacionamento de anos, né? Por que será que isso acontece? Vou explicar tudo pra vocês aqui. Então, fiquem comigo, tá bom? Não esqueçam de compartilhar e dar o likezinho pra gente alcançar cada vez mais gente, mais mulheres, pra que a gente consiga aprender cada vez junto. Então, seguinte, é importante também vocês estarem ligadas no conteúdo de hoje e no conteúdo de amanhã. Por quê? Porque o conteúdo de hoje, ele é o início da nossa jornada, né? Jornada superando seu ex. E aí você precisa juntar esse conteúdo de hoje, que é a introdução, com o de amanhã pra você conseguir ter melhores resultados, tá? Então, é importante que você esteja presente hoje e amanhã pra tudo fazer sentido. É igual filme, ninguém assiste um filme pela metade, né? A gente tem que assistir um filme completo pra entender o que que tá acontecendo, pra tirar uma lição e um aprendizado disso. Então, eu conto com a sua presença amanhã também, não falta não, tá? Fica comigo aqui, juntinho e colado, que eu te garanto que essa jornada vai ser um divisor de água na sua vida. Ó, promessa da Mila, tá? Tem selo Mila de qualidade aqui. E deixa eu explicar pra vocês, né? O que que é a jornada superando seu ex, né? É um evento com duração de dois dias, como eu expliquei pra vocês, que começa hoje e amanhã tem mais uma aula, a nossa segunda e última aula. E esse evento sempre começa às oito e três em ponto, onde eu vou contar pra você todos os segredos que você precisa pra superar o término, né? Pra seguir em frente, pra você conseguir conquistar a sua paz interior e, de fato, desapegar do passado. Tantas mulheres aí, né? Que ficam meses, anos. Eu descobri numa direct que tem gente que tá mais de anos aí tentando superar o ex e não consegue. Mas agora eu vou dar uma fórmula pra vocês. Podem ficar tranquilas. E ao longo desses dois dias, você vai aprender coisas do tipo, como lidar com o medo de ficar sozinha, que eu sei que isso atormenta muita gente, inclusive você que tá me ouvindo aí, provavelmente já passou por essa insegurança. Como lidar com a rejeição, né? Que é o fato de você gostar ainda de alguém que não tá afim de você, que não tá na mesma vibe. Como fazer o detox do ex? O que que é o detox do ex, Mila? Como que eu coloco em prática? Ah, eu tenho o meu ex-namorado, meu ex-marido, é pai dos meus filhos. O que que eu faço? Vou explicar pra vocês. E como lidar principalmente com as famosas recaídas. Tem muita gente que não consegue começar um novo ciclo porque tá agarrada, não fechou o ciclo passado. E aí, quando ela pensa que tá quase seguindo em frente, volta pra trás de novo. Então, eu vou explicar pra vocês como vocês podem usar estratégias, né? Pra não ficar caindo nessas recaídas, nem ficar de namoro ioiô, que não leva ninguém pra frente, né? Porque uma coisa é errar, né, gente? Outra coisa é ficar repetindo o mesmo erro e ficar empurrando com a barriga um relacionamento que já acabou há muito tempo. Aí não dá. E, ó, isso tudo que eu vou explicar pra vocês aqui vai te dar um gostinho especial de como que é, né, participar do meu curso, como que é a minha didática, como que eu ensino pras minhas alunas o meu jeito de falar, que tem que ter esse negócio de dar um match, né? De rolar essa energia de você se identificar comigo, pra você ver se faz sentido pra você. E aí, no final da jornada, amanhã no caso, você vai sentir, né, se você vai querer continuar comigo, de mãos dadas, nessa longa jornada, né? E aí eu vou te apresentar, vou liberar aí as inscrições do meu curso, do meu programa de relacionamento, né? Que é o Como Superar o Seu Ex em 30 Dias. E vai ter um valor super promocional, que é de R$397,00, que é o valor dele normal, por apenas R$197,00. É isso mesmo, R$197,00. E é exclusivo pra vocês que estão fazendo parte dessa jornada, tá? Então, teremos também várias outras surpresas e bônus, mas eu vou deixar isso pra amanhã. Bora pro que interessa, que é o conteúdo de hoje. Bora focar aqui, né? Que vocês querem saber, de fato, Mila, como que eu coloco em prática esse negócio de superar o ex, eu vou explicar pra vocês tudinho. Mas vamos começar toda essa história falando sobre tempo, né? Muitas vezes a gente se pega aí em relacionamentos, insistindo em pessoas, seja pelo tempo que você ficou junto com essa pessoa, né? Às vezes teve um relacionamento de 5 anos, quanto mais longo o relacionamento, mais desafiador é você superar, porque você pensa que abandonar esse relacionamento e fechar o ciclo com essa pessoa, é como se você estivesse assinando um contrato de fracasso, né? Ah, eu fracassei, nossa, eu não dei conta do relacionamento. Ai, meu Deus, o que que eu faço? Nada dá certo pra mim, eu achei que fosse um amor pra vida toda e não foi, e agora? Como que eu vou lidar com essa rejeição? E nessa de tentar insistir, né? De não aceitar esse término, de não saber lidar com esse fim, você acaba persistindo mais do que deveria. Você acaba insistindo na pessoa e isso vai de 6 meses, 1 ano, 5 anos e por aí vai insistindo na pessoa, tendo várias recaídas, mandando mensagem, né? Mantendo contato, virando amiguinha do ex, né? Ah, eu vou virar amiga do ex, porque aí você não quer passar pelo luto do término, né? Então você fica ali alimentando o sentimento e não consegue seguir em frente. Só que uma coisa eu digo pra vocês, imagina a vida de vocês, você que tá hoje aqui me assistindo, possivelmente você tá tentando superar uma incompatibilidade, né? Como que eu posso dizer? Você tá tentando superar uma relação que não deu certo, que você queria, que desse mesmo, deu? E imagina quando você estiver lá com seus 80 anos e aí você para pra pensar, fazer aquele, né? Uma retrospectiva da sua vida e aí você se pega pensando que os anos melhores da sua vida você gastou correndo atrás de uma pessoa que não te queria, de uma pessoa que não te correspondia, de uma pessoa que só te oferecia migalha, uma pessoa que não tava investindo em você. Talvez era uma pessoa que às vezes ficasse com você, mas que não tinha pra te oferecer nada daquilo que você queria e sonhava pra um relacionamento. Então assim, você começa a ver que uma boa parte da sua trajetória foi correndo atrás de uma pessoa, mendigando amor, mendigando afeto, se sentindo mal. Então assim, com essa vida estagnada, né? Eu acredito que você deve falar assim, poxa Mila, não quero que isso aconteça comigo. Então é por isso que você tá aqui e é por isso que eu vou te ensinar como que você vai acabar com isso, fechar esse ciclo e parar de perder os melhores anos da sua vida com a pessoa errada, pra você abrir espaço pro novo e viver a relação que você tanto merece. Muitas vezes a gente fica, né? Às vezes fica sofrendo pela pessoa e quando você vai olhar assim, nem é tudo isso, né? O amor transforma a gente. O amor faz a gente ver coisa que não tem. Transformar o sapo em príncipe encantado, literalmente. Então, às vezes você até reconhece que o seu ex nem é grande coisa e você fala assim, meu Deus, o que eu vi nesse cara? Não tem condição. Mas tá ali insistindo, mas tá ali mantendo contato. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, Mila, como que você vai explicar pra mim como que eu vou lidar com essa falta que ele faz? Eu resolvi separar em top 5, top 5 passos pra você lidar com essa saudade, lidar com esse término, fechar esse ciclo e eu quero que você anote pra mim cada um desses tópicos, tá? Porque ao final dessa aula eu vou fazer um post e eu quero que você comente lá o que que você aprendeu, qual foi o tópico que mais fez sentido pra você na prática, tá bom? Então, fica ligadinho aí e faz todas as anotações. Seguinte, o primeiro passo, que é o passo 1, a primeira coisa é viver o luto. E o que que seria viver o luto? É entender de fato o que aconteceu e encarar o término. Mas, Mila, isso é muito óbvio, né? Ah, todo mundo faz isso. Quem é que não entende que terminou? Muita gente. Muita gente ignora a parte principal, que é a parte do término, né? Tem muita mulher que fica desesperada, né? Quando o ex-namorado fala, ah, não tá dando certo, não dá mais, vamos parar por aqui e não aceita e quer lutar e quer correr atrás e quer fazer várias artimanhas ali pra se manter presente e pra convencer o outro de querer ela de volta. Então, assim, viver o luto é importante pra você se conscientizar da realidade nova que você tá, né? Às vezes é um baque, às vezes você foi pego de surpresa, às vezes a pessoa que você achou que tava, aquele relacionamento que tava ali, ó, a coisa mais maravilhosa do mundo, de repente, não é aquilo tudo. Então, vamos parar pra pensar aqui comigo. O que que seria viver o luto, né? É não fugir do sofrimento. Muitas vezes as pessoas que amam a gente, as nossas amigas aí, a nossa família, a nossa mãe, nosso pai, nosso irmão, as pessoas próximas que amam a gente não querem ver a gente sofrendo. E aí, o primeiro conselho que elas dão pra gente é falar, ó, Fulana, não sofre por aquele cara, ele nem te merecia. Ele não valia nada. Para de chorar. Não, não, você não pode gastar lágrima com esse cara, não. Não pode ser assim. Só que as pessoas pensam que o sofrimento é como se você estivesse dando muita moral pra quem já foi. Mas o sofrimento faz parte da nossa jornada, da nossa trajetória e do que a gente tá sentindo. Então, ignorar o sofrimento e fingir que nada tá acontecendo não vai te ajudar nesse momento. Não é uma coisa que vai fazer você se sentir mais leve. Então, o foco aqui é você chorar e chorar muito se você tiver afim. Nesse momento de viver o luto, você precisa encarar as coisas como elas são. Então, você vai entender por que que acabou, né? Tentar raciocinar como que foi, se foi uma última briga, se foi uma última conversa, né? É você sentir, botar pra fora. É muito bom a gente botar pra fora tanto em forma de lágrimas como conversando com pessoas, né? Da nossa confiança. Aquela pessoa que você sabe que você pode falar sem ter que ficar pisando em ovos. Você pode abrir seu coração porque aquela pessoa ali tá pra te ouvir. Às vezes você não quer um conselho da pessoa. Você só quer ter com quem trocar a ideia, explicar o que tá acontecendo. Então, assim, quando você tá passando por essa situação de término, o que vai ajudar você a entender o que tá acontecendo é você contar o que aconteceu pra outra pessoa, que é o conversar, é o botar pra fora. Então, quando você chega pra uma amiga sua, sabe aquela amiga sua, aquela amigona? Chama ela pra ir pra sua casa e chora bastante. Chora até desidratar. Pega uma garrafinha de água, bota do lado, mas chora bastante porque vai te fazer bem e vai fazer você entender. E muitas vezes quando a gente tira, porque quando a gente guarda as coisas só pra gente, a gente sofre ainda mais. Fica aquele negócio assim, sentindo assim, ai meu Deus. Quando você guarda as coisas pra você, uma hora você vai explodir. Então, você vai acumulando sentimento ruim, angústia, frustração, aquele sentimento de rejeição, aquele sentimento de, ai meu Deus, não é justo comigo. Então, você precisa botar isso pra fora, né? Tem gente que gosta de botar pra fora na terapia, com a psicóloga. Então, veja uma pessoa da sua confiança que você se sinta à vontade pra conversar sobre isso, sobre o seu antigo relacionamento de uma maneira realista, né? De que de fato, o que que tá acontecendo, né? Então, você vai botar pra fora tudo isso, vai chorar muito. E se você tiver essa amiga, né? Que a gente sempre tem aquela amiga, aquela companhia que adora rir da própria desgraça, digamos assim. Aquela amiga que tá ali, que vai, faz uma sessão pipoca, faz um brigadeiro de panela. Isso é bom demais, gente. Assim, por mais que você esteja sofrendo, estar ao lado das pessoas que você ama vai te ajudar a entender assim, meu Deus, minha vida não acabou. Eu tô a vida inteira pela frente. Porque a primeira coisa que passa pela nossa cabeça é o quê? Ai meu Deus, o que que eu vou fazer? Ai, me vou dar conta eu tô sozinha. Ai meu Deus, tô abandonada, ninguém me ama, ninguém me quer, tô rejeitada. Então, estar ao lado dessas pessoas especiais vai fazer você se sentir abraçada, literalmente. Então, bote pra fora, né? Não fica tentando fingir, né? Tem muita gente que quer sair, quer postar foto, posta saindo, né? Se der, né? Que a pandemia não tá ajudando nem nisso. Mas enfim, a pessoa fica querendo posar de que tá bem nas redes sociais, quer ficar contando vantagem, não tá na hora de você contar vantagem. Contar vantagem é você tá bem de verdade. Não é fingir nem se tornar um personagem pra mostrar pro seu ex que você não tá nem aí pra ele, entendeu? Isso não é competição pra ver quem tá melhor que quem, né? Você tem que competir com você. É estar melhor a cada dia. E pra você ficar bem, você tem que passar por essa fase difícil. A vida, ela é cheia de altos e baixos, né? É uma montanha russa. Um dia você tá a mil por hora, outro dia você não tá com energia legal, você tá num dia nublado e tudo bem. Você não tem que tá bem o tempo todo. Você acabou de passar por um término, né? Foi um relacionamento que você se dedicou. Então, se deu tempo de se recuperar, né? Isso não quer dizer que você tem que se isolar. isolar do mundo. Ah, eu... Tem muita gente que fala assim, ah, eu vou excluir as redes sociais. Eu entendo que muitas vezes você quer se distanciar da rede social porque não tá te fazendo bem, mas desativa, deixa lá, não posta nada, não usa. Mas não precisa se excluir do mundo, né? Eu não quero ficar na rede social porque eu tenho medo de ver ele, o meu ex. Ah, se ele estiver ficando com outra pessoa. Ah, ele já tá pegando aquela menina lá e eu fico vendo todas as coisas. Então, assim, por que que você tem que se excluir do mundo pra não ver o seu ex? Por que que você não exclui ele do seu mundo? Porque o seu mundo agora é um mundo sem o seu ex. Então, tem que aprender a lidar com isso, gente, né? Quando a gente é adulto, o que que acontece? A nossa vida não é igual quando a gente é adolescente, né? Ai, tô com o coração partido. Ai, não tô em condições. Hoje eu vou matar a aula. Hoje eu vou ficar o dia todo deitada. Não, a vida continua. Trabalho, pocando, conta pra pagar, tudo. Vida de adulto é porreta. Então, não dá pra parar. Não dá pra parar pra ficar. E, por um lado, isso é até bom. Então, foca nas coisas que você tem que fazer, né? Foca em você. Tenta se distrair e botar pra fora aí com a pessoa da sua confiança que isso vai fazer um bem danado pra você. Tira uns finais de semana. Se possível, ah, se permita, né? Fazer algo diferente. Sair da bolha. Porque se você ficar também focando muito no sofrimento, o sofrimento vai aumentar. Sentir, chorar, botar pra fora é bom. Mas se isolar a ponto de, né, ficar ali o tempo todo achando que perdeu. Se você foca no que você perdeu, você só vai enxergar isso. Agora, se você começa a olhar pras oportunidades, aí o jogo vira. Entende? Tem muita mulher que tem um erro comum, que é o seguinte, né? Ela não consegue respeitar esse tempo desse luto que ela tá passando. E aí ela quer já encontrar alguém pra substituir o ex. Ah, não vou ficar sozinha? Não. Então, eu só vou conseguir resolver o problema que eu tô sofrendo com esse cara aqui se eu arrumar outro e colocar no lugar. Aí, o que a mulher faz? Vai lá e baixa o Tinder. Carência bateu, né? Eu quero ser validado. Tem muita mulher que busca validação através do relacionamento. Ah, eu preciso dessa validação. Aí, vai lá no Tinder. Tô esperando alguém me dar um match pra eu sair, pra eu distrair minha cabeça, porque distrair a cabeça é criar um novo problema. Porque se você não tá bem pra conhecer uma pessoa, como é que você vai encontrar com essa pessoa? Com que cabeça você vai estar nesse encontro? E aí, baixa o Tinder. E na tentativa de tapar esse buraco, né? Nesse date aí, marca o date com o cara, qual que é o resultado? Um desastre. É horrível. E como que você volta pra casa, né? Você volta pra casa mais frustrada do que você tava antes. Nossa, foi péssimo. Ai, tô me sentindo horrível. Aí, você tá lá, você tava lá no jantar com o cara, você só lembrava do seu ex. Você começa a reparar o cara e comparar esse cara com o seu ex. Fala, nossa, mas é diferente, né? Acho que meu ex tem esse jeito aqui que eu gostava mais do jeito do meu ex do que desse cara aqui. Você começa a ficar numa paranoia que você fica de flashbacks. Por quê? Porque você não tá preparada pra ir pra uma próxima relação. E aí, você fica nessa briga com você mesma e volta pra casa frustrada. Ah, porque o beijo não foi tão bom. Ah, a química não foi legal. Por quê? Que química que vai ser legal se você tá com a cabeça em Marte? Você não tá presente 100% no date. Você não tá presente 100% na conversa, na conexão com esse outro cara aí que você arrumou no meio do rolê. Você simplesmente tá com a cabeça lá no ex. Então, você tem que primeiro cortar esse vínculo aqui emocional pra depois você partir pra outra. Pra você tá pronta, de fato, pra, né, tá junto aí de uma nova pessoa, de tá conhecendo, de ter novas experiências. Então, você volta pra casa com aquela sensação assim, nossa, não foi bom. E aí que é pior. Porque aí você começa a achar que o seu ex é muito melhor. É único. Nossa, só o meu ex é bom. Só o meu ex sabe fazer as coisas do jeito tal. Só o meu ex gosta disso. Ah, eu dou certo com o meu ex. Claro que você dava certo com o seu ex. Você tava acostumada, minha filha. Você namorou 5 anos, 2 anos, 3 anos, 10 anos com o cara. Acostuma. Então, dava certo. Por quê? Porque vocês estavam ali há muito tempo naquela relação. Então, cuidado com essa percepção de que achar que todos os homens são... Ninguém é tão incrível quanto o seu ex. É por quê? Porque você tá com a cabeça bitolada nele. Então, a gente tem que viver o luto, encarar as coisas como são, né, entender que, ó, não adianta você ficar saindo, atacando pra todo que lado, conversando, criando um monte de contatinhos se você não tá com cabeça pra isso. Tá certo? Você precisa primeiro esvaziar a sua mente, ó, colocar tudo no lugar, acalmar esse coração seu pra depois conseguir construir uma conversa legal. Porque senão você só vai trocar de problema. Vai ficar aí... Tudo... Você vai ficar se sentindo pior, vai ficar se sentindo rejeitada. Vai falar assim, ai, hoje em dia tá muito difícil. Nenhum homem leva nada a sério. As pessoas têm relações muito superficiais. Mas você não tá pronta pra gerar conexão. Entende? Então, esse aí é o nosso primeiro passo, né? É o passo zero aí. Tem que viver o luto, tem que chorar, tem que botar pra fora, tem que conversar com a amiga, tem que alugar o ouvido da amiga mesmo, entendeu? Vai lá, sessão pipoca, bota tudo pra fora e se dê oportunidade, né, tenta fazer algumas atividades, assim, ocupar. E tá ao lado de pessoas que amem você pra você se sentir, né, amada. Porque nesse momento você se sente muito isolada. Então, não se isola totalmente do mundo não, que vai ser pior pra você. Correto? Então, anota aí no checklist aí da nossa aula de hoje, nossa aula número 1. Viva o luto. Ponto. Acabou. Segundo passo, né? O segundo passo é a aceitação. E o que é aceitação? É você entender, tá? Vivi o luto. Mila, entendi que terminou, que acabou. Que eu não vou poder ficar comparando meu ex com todos os homens do mundo. Meu ex não é o único e último homem do mundo. Existe muito homem pra você conhecer pela frente. A vida, né? A vida é uma coisa maravilhosa que a gente pode recomeçar quantas vezes forem necessárias e entender também que ninguém é insubstituível. Acredite se você quiser. Por mais que você ame muito esse cara, que eu vou te falar, nem deve ser aquela Coca-Cola toda, porque você tá achando que ele é incrível, porque você tá muito apaixonada ainda. Mas depois que a ficha for caindo e você trabalhar esse segundo passo, que é o de aceitação, você vai enxergar as coisas como elas de fato são. Então, para de ficar procurando culpado, tá? Para de ficar colocando a culpa no seu ex. Ah, terminou, ele é um babaca, ele é um escroto, ele é não sei o quê. Ou achando que a culpa é toda sua. Ah, eu que fiz errado, eu não cuidei, aí foi por causa daquela briga. Se eu não tivesse começado aquela briga, a gente sempre acha assim, né? Ah, se eu tivesse ficado calada, tinha dado tudo certo. Se eu não tivesse reclamado com ele, daquela coisa que tava me incomodando, a gente tava até hoje junto, a culpa foi minha. A culpa não foi sua de se, de falar o que você tava sentindo, porque relacionamento é diálogo, é negociação, né? Tem que ter isso, tem que ter esse equilíbrio. E se você tem que ficar guardando tudo pra você, pra manter uma pessoa do seu lado, não tá fazendo sentido. Relacionamento pra crescer, pra evoluir, vocês tem que, né? Tem que fazer sentido pros dois, tem que tá bom pros dois. Então não adianta você manter o relacionamento se pra você não tá bom. As condições que ele estabeleceu não estão boas. Então entenda isso. Pare de ficar se culpando por ter falado o que você queria falar, por falar o que te machucava, né? E muitas vezes a gente insiste porque a gente acredita que tem mudança e às vezes o outro não tá disposto a mudar. E também não é culpa dele não, sabe? Cada um no seu quadrado, assim, relacionamento é 50% pra cada um. Não existe vilão, não existe mocinho. Por mais que o seu namorado tenha sido a pessoa mais horrível do mundo, né? A gente tem mania de achar que, ah, ele foi totalmente errado, eu sou a vítima, eu sou, nossa, coitadinha de mim e tudo e tal. Não, a gente tem uma parcela. Porque se o cara é um babaca, ele precisa de alguém pra fazer de babaca. E se a gente aceita esse papel de trouxa, de babaca, de, né? Enfim, ele vai fazer isso. Então tudo depende da liberdade que você dá pro outro. Então, autorresponsabilidade. A gente tem que ter essa autorresponsabilidade e encarar, né, as coisas. As pessoas acham que quando o relacionamento acaba, que não valeu nada. Por isso que a gente quer evitar o término, né? Porque a gente acha que terminar é sinal de que, assim, sou fracassada, né? Eu não dei conta de segurar nenhum relacionamento. Nossa, que mulher horrível que eu sou. Mas não. Às vezes, por exemplo, tem uma aluna minha que ela namorou uns oito anos. E aí ela terminou. Ela falou, ah, Mila, eu tô muito ateada porque eu joguei oito anos da minha vida fora, né? Fiquei oito anos com a pessoa e não deu certo. Como assim não deu certo? Sabe? Você ficou oito anos com a pessoa? Você ficou dois anos que seja com a pessoa? Dois anos de relacionamento, gente, não tem como não dar certo. Deu certo até aquele ciclo. Então, os relacionamentos têm um ciclo. Alguns têm um prazo. Tem alguns que duram a vida toda, né? Tem alguns que são mais curtos. Então, aceite isso. As pessoas vêm e vão, é só você que fica. Então, você não tem garantia nenhuma. Dario ali, ó, não sei nem se ele tava vindo, mas o Dario, eu não sei se ele vai ficar comigo até amanhã. Será que ele vai ficar comigo até amanhã? Vai contar pra ele aqui, amor, você vai... Eu não tenho garantia que o Dario vai me querer amanhã. Você vai querer namorar comigo amanhã? Vou querer, vou querer. Vou, gente. Mas o amanhã Deus pertence, entendeu? Pode ser que ele acorde, espero que não, viu, amor? Espero que isso não aconteça. E ele fala assim, pô, não tá dando, não tá legal e eu quero seguir em frente. Eu não tenho como controlar isso, né? Eu não tenho como virar mulher maravilha pra fazer tudo que ele quer do jeito que ele quer no momento de vida dele. Então, a gente tem que aprender a lidar com essa questão, a aceitar. Ah, Mila, você tá querendo dizer que todo relacionamento vai acabar? Vai, vai sim. Até o relacionamento que dura a vida toda, as pessoas que nunca terminaram, uma hora o seu parceiro vai morrer. Ou você vai morrer ou ele vai morrer, né? Ou raramente vai morrer os dois juntos. Mas assim, uma hora você vai ter que lidar com essa quebra desse ciclo. Então, aprenda a entender que todo mundo tem que lidar com isso em algum momento da vida. E você tá lidando agora. Então, para de ficar se sentindo fracassada, para de ficar falando pra você, ai, não deu certo, joguei oito anos da minha vida fora, não, não jogou. Tem evolução aí, você aprende muita coisa ao longo do relacionamento. Relacionamento é muito desafiador, gente. Todo dia eu aprendo uma coisa nova com o Dario, na convivência, morar junto, namorar, noivar. Cada coisa é uma experiência diferente. Então, você aprender a conviver com uma pessoa que tem uma cultura diferente da sua, que foi criada por uma família diferente, é muito desafiador. Uma pessoa com uma personalidade totalmente diferente da sua. Por mais que vocês tenham muita compatibilidade, essa pessoa é diferente. Então, assim, você tá evoluindo. O relacionamento te traz muita maturidade, né? Então, pense nisso. Isso vai te ajudar a entender. Pô, tudo bem. Nossa, Mila, é... Não precisa ser pra sempre pra dar certo. Então, o seu relacionamento que acabou, ele deu certo no tempo dele. Tudo tem seu tempo. Então, assim, foi. E, olha, tem uma coisa que eu acredito muito. Eu não sei vocês, não sei qual a religião de vocês, mas eu acredito que quando Deus tira uma coisa da vida da gente, é porque ele prepara algo melhor lá na frente, tá? Anota isso aí no seu caderno, no passo dois aí. Quando Deus tira alguma coisa, alguma pessoa da vida da gente, quando Deus afasta, é porque ele reserva algo melhor. É porque aquela pessoa cumpriu ali o papel dela na sua vida, certo? Então, isso é trabalhar a aceitação, que é o nosso segundo passo. É você entender que, poxa, deu o meu melhor, mas, enfim, chegou até aqui e é isso. E vida que segue. E tá tudo certo, né, gente? Né? Não precisa ficar se crucificando por causa disso, não. Outra coisa que eu quero pedir, né, antes de ir pro terceiro passo, clica aqui no coraçãozinho, ó, aperta esse coraçãozinho pra essa live subir, pra gente atingir mais gente, 2.500 pessoas, mais de 2.500 pessoas ao vivo. Que maravilha! Tô muito feliz de vocês, de ter vocês aqui comigo. Fico muito feliz de dar aulas aqui ao vivo, porque pra mim é muito gratificante, tá? Então, aperta o coraçãozinho aí pra gente alcançar mais gente, a live se entrega pra mais pessoas. Vamos lá. Passo 3, Mila. Qual que é o passo 3? Então, bora recapitular. Passo 1 é viver o luto, né? Chorar, botar pra fora, entender o que que tá acontecendo. Passo 2 é aceitação. Entender que deu certo na medida do possível, sim. Você não fez nada de errado. As coisas são o que são e as pessoas mudam, né? E agora, o passo 3, que é depois, né? Viver o luto, aceitação. O passo 3 é sobre ressignificar. Muita gente passa por um término muito, né? Turbulento, onde muitas vezes você se sente mal por ter se sujeitado por muitas coisas ruins, por ter aturado muita coisa. Tem uma situação que já aconteceu comigo, né? Uma experiência pessoal minha e eu sei que acontece com muitas mulheres. No meu primeiro término, do meu primeiro relacionamento, eu me olhava no espelho e eu não me reconhecia. E eu me senti muito mal por ter chegado até... Por ter deixado a relação chegar num nível que eu me perdi, sabe? Eu perdi minha essência, eu perdi minha identidade, eu me anulei, eu vivia pro relacionamento. E aí, quando eu terminou o relacionamento, eu fiquei sozinha. Eu me senti assim, nossa, eu não tenho vida, eu não tenho rotina. Tudo que eu fazia era com ele. Tudo que eu fazia era pra ele. Tipo assim, a razão da minha vida era o relacionamento. E foi o maior erro da minha vida. Só que eu poderia agir de duas maneiras. Eu poderia olhar e falar assim, nossa, que burra que eu sou. Nossa, eu sou muito otária. Nossa, eu fui feita de trouxa. Ai, meu Deus, como que eu pude? Ai, eu fiz tudo por esse cara e ele não fez nada por mim, ainda me traiu e darará, darará. Eu poderia ficar me boicotando, sabe? Me sabotando o tempo todo, falando coisas negativas, né? Sendo dura comigo mesma, mas não. O que que eu fiz? Falei, aprendizado. Aprendi que eu não devo fazer isso mais em nenhum relacionamento. Aprendi que, a partir do momento que eu terminei esse relacionamento, eu fui, foquei em mim, investi em mim, aprendi coisas, descobri uma nova maneira de viver a vida, descobri que a minha motivação pela vida vem de mim e não através do outro. Eu parei de buscar validação do outro. Eu parei de ficar procurando uma pessoa pra eu me encaixar na vida, assim. Eu sempre tinha essa mania de querer que as pessoas me aceitassem, querer que as pessoas gostassem de mim. Eu queria... Eu abria mão de quem eu era, do meu estilo musical, das roupas, de tudo. Eu queria só que alguém me aturasse. Então, eu não tinha amor próprio. Então, a gente tem que trabalhar essa questão do amor próprio, essa questão da autoconfiança, da segurança. A segurança vem quando você se proporciona o melhor. E eu entendi que a chave pra você se sentir bem, pra se relacionar, é você se proporcionar o melhor. Então, eu falei, putz, esse relacionamento pra mim foi uma escola da vida. Eu jamais falaria, nossa, se eu pudesse, eu apagaria esse relacionamento da minha história. Não, não. Jamais. Porque, senão, eu não teria aprendido. Eu estaria errando até hoje. Senão, eu estaria tentando me encaixar na vida de alguém até hoje. Mendigando, né? Amor, afeto das pessoas. Achando que eu tinha que abrir mão de quem eu era pra ser aceita. Então, esse relacionamento me ensinou a me conhecer, a me valorizar, a me colocar em primeiro lugar. Ah, Mila, mas foi uma maneira muito difícil, né? Você sofreu muito. Ele foi um babaca. Ok, que seja um babaca, mas foi o babaca necessário pra eu parar de aceitar a cara babaca na minha vida. Então, até o relacionamento, a gente, quando a gente aprende a ressignificar, que é dar um novo sentido, né? É o nosso processo de cura. É dar um novo sentido pra um novo significado pra aquela experiência que você teve. Por mais que aquela experiência tenha sido ruim, é você entender, né? Que até o embuste, a gente tem que agradecer. Obrigada, embuste. Anota aí, ó, no tópico três, passo três. Ressignificar. Obrigada, embuste. Obrigada por me fazer de trouxa, porque eu aprendi. O problema é quando a gente não para pra refletir. E muitas vezes a gente não supera um término, arruma outro relacionamento, aí acaba ali investindo em outra pessoa e repetindo os mesmos erros e fazendo as mesmas cagadas. Por quê? Porque você não ressignificou, você não passou pelo processo de luto, você não tirou nenhum aprendizado. Toda relação que acaba, a gente tem que parar pra refletir, tirar uma lição, tirar um aprendizado. Sabe aquela frase? Quando não é bênção, é lição. Exatamente isso. Então, você tem que pensar sobre isso. Pensa, o que que eu fiz de errado? Qual que é a minha parcela de culpa aí nesse término? O que que eu não posso fazer nas próximas relações? É um trabalho que a gente tem que exercitar e aproveitar nesse momento do luto aí pra trabalhar essa cura interior, pra você sair dessa experiência, que relacionamento é experiência, oportunidade de aprendizado e você aplicar da maneira contrária, possivelmente, nas próximas relações. Então, nesse relacionamento meu que eu me perdi, que eu me anulei, eu aprendi que eu jamais iria fazer isso. Independente, várias vezes depois que eu terminei esse relacionamento, eu encontrei pessoas que exigiam de mim coisas que eu não poderia dar, coisas que eu não poderia abrir mão. Então, eu abandonei muitas pessoas pelo caminho que eu gostava muito, porque essas pessoas não me aceitavam do jeito que eu era. E eu falava, cara, por mais que eu goste de você, eu sou mais eu, entendeu? E o problema é esse, é você não ser mais você. Você tem que ser mais você. Isso é regra, regra geral aqui desse perfil. Seja mais você. Você foi feita pra mais, anota aí no seu caderno. Seja mais você. Você é a sua maior prioridade. A pessoa mais importante da sua vida é você. Mais ninguém. Ah, mas eu amo muito ele. Ah, você pode amar todas as pessoas do mundo, mas você não pode amar as pessoas mais do que você, tá? Porque senão você ensina que você vem em segundo lugar e você deixa de ser prioridade na sua vida. E aí, quando essa pessoa vai embora, o que acontece, na grande maioria das vezes, uma hora ou outra, você vai ficar com o quê? Né? Vai ficar se sentindo mal, vai ficar se sentindo frustrada. Ah, meu Deus, que eu pedi errado, não sei o quê. Por quê? Porque você tem que se dedicar a você. Você não tem que forçar ninguém a ficar na sua vida. Você tem que se cuidar e, se fizer sentido pra pessoa, joia. E se fizer sentido pra você, joia. Relacionamento tem que fazer sentido pros dois. Vai chegar uma hora que você vai se amar tanto. Vai se amar tanto, 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 tanto. E eu falo isso aqui com propriedade, gente. Que você vai se amar tanto e não é com arrogância, não. Que você, muitas vezes, você vai querer dispensar algumas pessoas da sua vida ou vai preferir ficar sozinha porque a pessoa não tá fazendo nada demais por você. O problema é que a mulher que vive em escassez, ela se deslumbra com qualquer coisa. Então, aquele exinho, o Zezinho lá, o Roby Clayson lá, que ela namorava, o ex-namorado dela, que não fazia nada por ela, que ia pra cachaçada, que deixava ela sozinha, que quando ela tava doente, cagava pra ela, desculpa o termo, mas simplesmente não fazia a mínima questão, não cuidava do relacionamento, aquele cara lá, você vai ver que, tipo assim, meu Deus, por que que eu tô lutando por uma pessoa que só me fazia mal, que não somava nada na minha vida? Então, se a pessoa não soma nada na sua vida, pra que que você vai investir nela? E outra coisa, o desinteresse do outro, gente, anota aí no caderninho também, tá? Faça as anotações de vocês. O desinteresse do outro deve ser o seu desinteresse também. Não adianta você gostar, não adianta ele ser um cara incrível, porque nem sempre o cara que não gosta da gente, ele tem as qualidades dele, mas se ele não tá afim, se ele não tá na mesma vibe, não quer dizer que você é uma pessoa péssima, tá? Mas quer dizer que não é compatível com ele, e tá tudo bem, tem que aprender a lidar com isso, tem que ressignificar. Quantas vezes, imagina comigo se você fosse gostar de todo mundo que gosta de você? Quantas vezes chegou aquele cara que você fala assim, hum, cara esquisito, nossa, meu Deus, nossa, nada a ver, meu Deus, viajou, que é super afim de você e você fica revirando os olhos quando pensa nele. Então, assim, esse cara também gosta de uma pessoa que não gosta dele. Então, do mesmo jeito que você não gosta de todo mundo que gosta de você, nem sempre a pessoa que você gostar vai ser recíproca. E você tem que aprender a lidar com isso. Faz parte de ressignificar, faz parte de aceitar, faz parte de viver o luto, de entender que as coisas na vida são assim, tá? Você não é a Cinderela, a princesa da Disney que todo mundo vai amar, vai achar linda, radiante, simpática, todo mundo vai querer casar. Não, gatona. A gente também leva toco, né? Isso não tem nada a ver com beleza, com personalidade, tem a ver com compatibilidade. Achar uma pessoa compatível com você é muito difícil, é muito difícil. E o fato da pessoa não gostar de você não é porque você é uma má pessoa, não, mas é porque simplesmente não rolou. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Não vai rolar várias vezes, tá? Já vou te adiantar aqui. Esteja preparada para isso, para a realidade, a realidade é isso. É muito difícil encontrar alguém incompatível com você, mas o foco tem que ser em você, não correr atrás das pessoas, né? Então, ressignificar é você, né, aprender que ao longo da jornada você não precisa ficar lutando por amor, não precisa ficar forçando para ninguém estar com você, não precisa ficar se descabelando, nem ficar se sentindo mal porque a pessoa resolveu partir, tá? Você tem que olhar com outros olhos. Ressignificar também é aprender assim, poxa, que bom, né? Que foi bom enquanto durou. É melhor acabar agora do que eu ficar correndo, tentando manter a relação com a pessoa que não tá tão afim. Então, é melhor que as coisas estejam claras agora do que você ficar se iludindo cada vez mais. Então, reconheça a realidade que você está, tá bom? Isso faz parte de ressignificar. As coisas têm começo, meio e fim. Então, a gente tem que ser maduro o suficiente para entender quando é hora de partir e partir com plenitude e partir na boa, sem ter que ficar falando mal de ninguém, sem ter que ficar guardando mágoa e só vai fazer mal para você mesma, tá? Então, é isso. Ressignificar é você tirar essa lição e não ser tão dura com você mesma nem com o próximo, tá? Ninguém tem obrigação de gostar de você eternamente e você também não tem obrigação de gostar de ninguém eternamente, não. A vida não te dá garantia. E relacionamento é feito para quem quer arriscar, tá certo? A gente corre risco. A gente corre o risco de levar um não todo dia. Mesmo quem tá casado, quem tá namorando. Hoje você tá namorando, você não sabe se amanhã vai ter um divórcio, vai ter uma separação. Então, é isso. Então, temos que aprender a lidar com esse tipo de situação. E seguinte, vamos repetir então, recapitulando. Então, esses foram os três passos, né? Primeiro passo, viver o luto. Segundo passo, aceitação. E o terceiro passo, ressignificar. Já o quarto passo é o famoso, é o principal passo. É que você tem que, né? Ó, aperta o coraçãozinho aí, gente. Vocês tão apertando o coraçãozinho pra gente atingir uma gente? Não esquece de apertar. Dá uma moralzinha aqui pra mim, porque eu tô toda arrumada aqui pra vocês, gente. Ó, coloquei o brinco novo, deixei o brinco separado só pra vocês. Eu não tô me arrumando assim nem pro Dario direito. Tade. O Dario tá aqui, ó. Eu quero ver se no dia dos namorados você vai tá arrumada do jeito que você se arruma pras suas alunas, pras suas seguidoras. Eu falei, ó, gente. É o melhor para as melhores, né? Por isso que eu tô aqui, toda empraquetada. Então, aperta o coraçãozinho aí. E sobre o detox do ex, o negócio é o seguinte. Por que fazer o detox do ex? Vamos entender como que funcionam as coisas. Você tá num relacionamento, você se acostuma com a pessoa. Então, quando você tá namorando, você tá, né, ficando há muito tempo com a pessoa. Você tem uma intimidade, você tem uma rotina com essa pessoa. Então, essa pessoa, toda quinta-feira, você assistia Netflix, você tinha uma série lá, aquelas, todo mundo, todo casal tem, né? Aquela série que vocês assistem juntos, que vocês maratonam juntos. Aí tem a série. Ah, e tem também aquele restaurante preferido de vocês aí, predileto, que é, ah, vocês gostam de comer sushi juntos. Aí vocês vão no dia tal, que é o dia do rodízio e tal. É o dia de vocês. Aí tá. Aí no domingo, vocês fazem igual eu, Dario. Domingo, todo domingo eu vou, faço caminhada com o Dario no Parque Barigui. Então, tem uma rotina. E quando o relacionamento acaba, essa rotina fica com buraco, né? Porque você vai lá no Parque Barigui, não tem mais companhia pra ir no Parque Barigui. Eu vou ter que ir sozinha. Ah, o restaurante, o sushi, já não tem muita graça, porque o sushi só fazia graça porque eu tinha companhia. O sushi, a experiência do sushi era boa, porque eu tinha, né? Aquela coisa do namorado, relacionamento. Ah, essa série, essa série era legal, mas era legal com a companhia dele. Então, várias coisas que eram legais só faziam sentido porque você fazia com a companhia da pessoa. E você fica sempre lembrando disso. Então, uma das coisas que fazem a gente sofrer muito é ficar olhando pra esse espaço, esse vazio que a pessoa deixou. Só que como é um hábito, igual escovar os dentes quando você acorda de manhã, você não vai, você não pensa pra escovar os dentes. Você levanta, escova os dentes e segue a vida. Quer dizer, pelo menos eu espero que você escova os dentes. Mas enfim, você vai lá, escovou os dentes e tal, seguiu a vida. E assim é quando você faz as coisas no relacionamento. Então, quando a pessoa for embora, você ainda fica várias vezes assim pensando, sem pensar, você vai fazer a coisa. Ah, ele sempre te buscava depois, no final do trabalho, ele te levava pra casa. Enfim, todas essas coisinhas são acumulativas que fazem a gente ficar muito triste. Por quê? Porque a nossa vida muda da água pro vinho. A nossa rotina muda. Não é só a falta da pessoa, é o que aquela pessoa representava ao longo do nosso dia a dia. Então, você fica esperando aquele contato, aquela ligação, aquela mensagem. E pra não ter que lidar com isso, que é o sofrimento, que é o viver o luto, você inventa de virar amiga do ex. De manter contato com o ex. Ah, Mila, mas eu não briguei com meu ex? Não foi traição? Ele é uma pessoa bacana, a gente só não tava dando certo, mas resolveu terminar, mas aí como eu não briguei, né? Vou virar amiguinha dele, vou conversar com ele. O que que tem? Tem nada de mais. Na verdade, isso é você tentando manter a presença dele na sua vida pra não ter que lidar com esse fim, com esse término. Pra não ter que lidar com o vazio que essa pessoa deixou. E aí você fica aceitando essas migalhas que são, que é esse contato, que é acompanhar, ficar stalkeando, tudo isso. Essa conversinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Não, não tem nada de mais. Eu não tô ficando com ele. Eu nem vejo ele pessoalmente, mas tá ali. E esse manter contato não faz com que você reconheça que o ciclo acabou. Você continua alimentando o sentimento. Você tá ali o tempo todo lembrando a pessoa, né? Então, o seu cérebro só entende que aquela pessoa não faz mais parte da sua vida quando você, de fato, corta o vínculo. Então, se você não corta o vínculo, você vai continuar alimentando o sentimento. E é por isso que tem tanta gente aqui comigo, ao vivo, que tá sofrendo pelo término tem mais de seis meses, um ano, dois anos. É por isso que tá nesse chove no molho. É por isso que a vida não vai pra frente. Por quê? Que você mantém contato. Não tem como ser amiguinha do rei, gente. Não tem como. Independente dele ser uma pessoa muito gente boa. Não tem como. Você tem várias pessoas pra ser amiga, tá? Não precisa ser amiga dele agora. Você precisa fazer esse detox. Porque o detox vai fazer você entender. Ah, tá. Essa pessoa não faz parte mais da minha vida. Eu não posso contar com essa pessoa pra nada. Eu não posso ter expectativa nenhuma sobre essa pessoa. Você só vai entender isso quando você, de fato, fizer o detox. Quando você parar de conviver com ela totalmente. E conviver com ela é no sentido de não ficar olhando foto. Não ficar acompanhando a vida. Não ficar conversando com os amigos. Ai, fulana. O que que ele tá fazendo? Você viu ele aonde? Não ficar pedindo notícias, sabe? Não ficar... Eu aconselho, inclusive, você bloquear o seu ex pra você não ver ele. E silenciar todas as pessoas que andam com ele do círculo de amizades. Pra você não tá num belo dia ali, bem, tô no dia felizona lá. Uhul! Nossa, o dia foi marido. O trabalho foi incrível. Aí abre lá o story. Aparece ele numa festa com a menina do lado. Aí não sabe se a menina tá ficando com a menina. Se você é amiga, o que que é. Aí você já fica doida, assurtada, maluca. Aí começa a chorar. Aí tem crise. Eu sei que você se identifica com isso. Todo mundo já passou por isso. Então, pra quê? Só tá fazendo mal pra você. Notícia dele. Saber o que que tá fazendo. Será que ele tá sofrendo? Será que... Entendeu? Não faz sentido. Então, fazer o detox do ex é, de fato, se afastar de tudo que te lembre o seu ex. Família. Não tem que ficar conversando com sogra, amiga, cunhada, não sei o quê. Não inventa moda, não, gata. Dá um tempo pra você. Tira um tempo pra você e aprenda. E com esse espaço, né, que vai sobrar um espaço, né? O dia do Netflix, o dia da caminhada, o dia que ele te buscava. Ah, ele me buscava no trabalho. Agora você tem que arrumar uma rota diferente. Fazer coisas diferentes. Então, pense nisso. Primeiro ponto. Hoje você vai fazer. Anota aí no seu caderninho. Vou bloquear o meu ex. Ai, o que que ele vai achar? Não sei o que que ele vai achar. Ele não tem que achar nada. Aquela é ex. Ele tá no passado. Ele não tem que achar nada. E bloquear é pra ele não ter como te encontrar. Lá na frente, tá? É pra ele não ter o que falar com você. Entendeu? Não ter a possibilidade de você criar a expectativa dele de te mandar uma mensagem. E dele, de fato, conseguir te mandar uma mensagem e te desestabilizar. Homens não têm... Ó, não vou generalizar, tá? Mas 99,9% dos homens não têm responsabilidade afetiva. Eles não se importam com seus sentimentos. Eles estão um pouco se lixando se você tá chorando, se você tá se descabelando. Eles estão nem rir, minha amiga. Eles querem saber da vida deles, do próprio umbigo deles. Essa é a preocupação. E aí, quando ele te liga e te manda um oi sumida, às vezes ele não quer nem estar com você. Ele não quer te assumir. Ele não quer voltar. Ele só quer saber que ele ainda tem controle sobre você. Tem muito cara narcisista que é assim. A gente falou sobre isso no Esquenta, da maratona. Então... Da maratona não, da jornada. Então, pensa aqui comigo. Foca em você. Se afasta dessa pessoa. Arruma uma nova rotina. Pra você não ficar sobrando espaço. Pra você ficar pensando o que você perdeu. Pensando o que você ganhou. E esse, inclusive, é o passo 5, né? Nosso passo importante. Que é entender, né? Reconhecer que o mundo é abundante. Anota aí no seu caderno. Eu reconheço que o mundo é abundante. Mila, por quê? Porque o seu ex é uma pessoa no mundo. Existem N pessoas no mundo pra você conhecer. N pessoas incríveis, maravilhosas. Homens bonitos. Muito melhores do que o Zezinho lá. O seu ex. Aquele fulano que você acha que é grande coisa. E que não é tão grande coisa assim. Só que se você vai perceber disso. Isso, quando você fizer o detox. É por isso que você tem que se afastar. Quando a gente tá muito perto. A gente não enxerga as coisas, né? A gente tá com a visão muito limitada. Então, você tem que ampliar essa visão sua. Pra ver o que tá acontecendo. Ver o que você passou. E pra você fazer isso. Você precisa afastar daquela pessoa. Mila, mas ele é pai dos meus filhos. Tá, vai ser mais desafiador pra você. Se afastar. Mas não é impossível. Então, você tem que estipular o limite. Pra pessoa. Né? Não tem que ficar conversando. Você não tem que ter o pai do seu filho no direct do Instagram. Você não tem que ficar assistindo os stories dele, não. Ah, ele é pai do meu filho. Ele é pai do seu filho. Você conversa com ele sobre o seu filho. Você resolve as coisas sobre o seu filho. Você não tem que ficar mostrando os seus stories pra ele. Não tem que dar satisfação da sua vida. Você não tem. Entendeu? Então, aprenda a separar as coisas. É mais desafiador, mas não é impossível. Tudo vai depender da sua determinação, tá? Nada nessa vida é fácil. A gente tem que escolher qual difícil que a gente vai lidar. Ficar insistindo no ex, manter contato, stalkear o ex e ficar sofrendo cada vez mais e alimentando o sentimento. Ou sofrer um tempo e, de fato, conseguir seguir em frente e se dar uma nova chance de recomeçar. Tá? E, ó, passo cinco, hein, então. É reconhecer que o mundo é abundante. É entender que tem muita gente bacana, né, pra você conhecer. E, ah, Mila, mas pandemia tá difícil. Tururu e tererê. Meu amor, nós temos rede social hoje em dia, bem. Ó o curso Instagram magnético aí que eu tenho, ó. Várias alunas que já se conectaram com um monte de cara interessante. Gente incrível que elas jamais imaginaram. Pelo Instagram. Então, assim, tem também aplicativo de relacionamento que algumas pessoas gostam de usar, mas, né, eu não recomendo muito, mas, assim, é uma possibilidade conhecer gente nova também. E a vida em si, a rotina que você constrói, ela vai abrir portas pra você conhecer gente nova. Então, assim, você não subestima o universo, não. O problema é que, enquanto você tá focada no seu ex, você tá olhando pra trás, né? Então, quando você olha pra trás, você não enxerga o que tá na frente. Então, você não vai ver o cara bacana que tá passando, às vezes, o cara que tá lá no seu trabalho, né? A pessoa que passou ali no ambiente de trabalho, na faculdade. A pessoa que é ali, o seu vizinho. O cara que passou no supermercado. Você não consegue ver porque você tá com a venda nos olhos, ó. A venda do ex. Isso aqui é seu ex, ó. Quando você mantém contato com o seu ex, sua visão fica assim. Quando você faz o detox do ex, você começa a ver o mundo, a abundância, as coisas, as possibilidades. Você fala assim, meu Deus, como que eu fui tola. Então, vamos parar de ser tola, né, gente? Porque tem muito cara massa aí. E essa rotina, né, que você vai construir por você... Gente, meu negócio aqui. Essa rotina que você vai construir por você vai te ajudar não só a focar na sua vida, a se tornar cada vez a sua melhor versão, mas a se conectar com pessoas que gostem dessa pessoa que você é, né? Dessa sua personalidade, da sua essência, do seu estilo de vida. Talvez o ex que fazia sentido lá atrás hoje em dia não faz mais sentido. Porque a gente vai mudando ao longo do tempo. Então, você fala assim, pô, aquela menina que eu era, quando eu comecei a relacionar com esse cara aqui, eu já não sou aquela pessoa mais. E é por isso que não dá certo. Porque muitas vezes você avança, ou então a outra pessoa avança, e vocês... Não dá pra ficar seguindo o caminho junto. Tem que seguir caminho diferente, porque não tá tendo compatibilidade mais. Vocês mudaram, vocês evoluíram, e tá joia. Entende? Então, vamos entender uma coisa? Mundo é abundante. Instagram tá aí pra você conhecer um monte de gente maravilhosa no seu trabalho. Foca aí em várias atividades. Aprenda, ó, investe em novas experiências de vida. Pra você se sentir bem, pra você se sentir plena. Pra você cuidar de você, por você principalmente, né? Pra atrair ninguém não, tá? O relacionamento é sempre consequência. Então, não fica se preocupando com... Às vezes fica com aquelas pessoas... Eu vou dar uma dica pra vocês, que isso me atormentava. Eu, quando eu terminei, meu primeiro relacionamento, o meu ex, ele já assumiu outra menina de cara, assim. E aí, eu fiquei com uma pobre coitada, meu Deus, a rejeitada. E isso me incomodava demais. Eu nem tava sofrendo por ele, mas eu ficava puta. Porque todo mundo me olhava com aquela cara de dó. Ô, tadinha, rejeitada. Ó, ninguém quis. Ó, largou ela, chifruda. Isso me rejeitava. Então, assim, cuida de você, por você, pra você parar de ligar para o que as pessoas pensam de você. Para o julgamento das pessoas, para os comentários maldosos. Sabe? Você não precisa arrumar ninguém pra validar que você é uma mulher top, é uma mulher foda, é uma mulher incrível, tá? Você que precisa se enxergar, sim. Então, anota isso aí no seu caderninho também. Não preciso provar nada pra ninguém. Eu sou incrível, eu tô correndo atrás da minha vida, eu vou me proporcionar o melhor. E o relacionamento vai ser, ó, consequência disso. O universo é abundante, você vai ter várias oportunidades. Você vai ter um leque de gente pra conhecer, pra escolher. E, ó, vou te garantir que você fala assim, Nossa, não tem nada, não tem ninguém de bom, Mila. E tal coisa. Se cura primeiro, vai no passo a passo, viver o luto, aceitação, ressignificar, detox do ex. Ó, tem um monte de coisa pra você colocar em prática, hein? E aí você vai reconhecer esse mundo de abundância. Por você, pra você. E o universo, ele vai trabalhar pra você numa rapidez, assim, ó. Que rapidinho, minha amiga. Vai vir muita gente bacana pra você. Vai vir a versão que você precisa pra esse momento de vida, tá? Cada momento é um ciclo. E cada dia é um dia. E é isso, você merece o melhor. Gente, então são esses os cinco passos de hoje. Eu quero tirar um print aqui. Eu separei água, nem tomei água. Vamos tirar um print aqui, ó, da live. Da nossa jornada. Tirem o print e me marquem que eu vou repostar vocês, tá bom? Deu, né? Acho que deu. Tirem o print e me marquem que eu vou... Eu adoro ver vocês participando aqui. E eu vou acabar essa live aqui. Eu vou postar uma publicação. E eu quero saber o que você aprendeu comigo nessa primeira aula da jornada. É a primeira. E a segunda vai ser sensacional. Que é o melhor. Eu deixei, por último, uma energia incrível de vocês. Eu tô sentindo daqui. Eu adoro ter vocês aqui comigo. Muita gratidão, né? Por vocês estarem aqui presentes até o final dessa aula. E é só o começo, tá? Amanhã tem mais. Amanhã vai ser bem melhor do que hoje, tá? Pode confiar em mim que amanhã eu vou trazer o melhor. Então, não perde o material de apoio. Playlist. Eu vou liberar a playlist hoje também no grupo do WhatsApp. Então, se você não tá no grupo do WhatsApp, vai lá no link da Bill. Entra no grupo do WhatsApp. E vem comigo, tá? Tô te esperando amanhã às 20 horas e 3 minutos ao vivo aqui no Instagram. Um beijo grande no coração de vocês. E até amanhã.